A Prefeitura de Porto Alegre vai apresentar ao Legislativo Municipal um projeto regulamentando a lei que institui o Parque do Gasômetro. A delimitação da área na Orla do Guaíba foi discutida hoje em reunião na Câmara da Capital. O novo parque deve reunir duas praças já existentes e mais um terreno público. Francisco mora há 18 anos no centro histórico da capital. É nas praças do entorno do gasômetro que ele passeia e brinca com seu cachorro todos os dias. Mas de um tempo para cá, as modificações do banco se preocupam. O que causou um impacto muito grande foi a matança das árvores, que aconteceu assim de repente. E foi neste momento que o assunto voltou para o debate público. Quando a Prefeitura começou a retirar as árvores do entorno da usina do gasômetro e da Praça Júlio Mesquita para a duplicação da via. Mas agora o debate é outro. A Praça Júlio Mesquita será ou não construído um estacionamento? Eu sou a favor que alguma coisa aconteça. Porque como ela está, ela não está sendo bem utilizada. Eu acho um absurdo, né? Um espaço a menos de natureza, né? Tão próximo do rio e das casas, das pessoas. Delimitar o parque do gasômetro que, em princípio, une a Praça Brigadeiro Sampaio, na Rua dos Andradas, a Júlio Mesquita, ao lado da Rua Washington Luiz, além de um terreno da CEA. E as modificações não param por aí. Retirada do aeromóvel, suspensão do estacionamento no Projeto Orla, anexação à área do parque, à área do entorno da Torre de Sócio Ambiental e anexação à usina de gás carbonado, a verdadeira usina do gasômetro, também é essa área. Hoje, moradores se reuniram com vereadores e representantes da Prefeitura para debater o projeto. Para o parque do gasômetro sair do papel, ainda falta listar as necessidades, licitar o projeto, licitar a obra até chegar à fase de execução. Este tempo pode demorar dois anos. O primeiro movimento é a delimitação do parque. Num momento posterior, se ajusta essa questão da lista de necessidades, do que a população pretende em relação ao parque, equipamentos, essa questão do estacionamento e também do aeromóvel. É uma discussão para um segundo momento, na fase de lista de necessidades do que se pretende para um parque. O governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa projeto que trata das escolas de tempo integral. A proposta é de autoria da deputada Juliana Brizola, do PDT. A ideia consiste em estabelecer um prazo de 10 anos para que pelo menos a metade das escolas públicas tenham horário integral. O projeto foi entregue à Assembleia pelo chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, acompanhado da parlamentar Juliana Brizola. A deputada explicou a diferença do processo para mudar os colégios que será adotado aqui, na comparação do que ocorreu no Rio de Janeiro, quando surgiu no CIEPS. A gente pensou justamente isso, em transformar uma política de governo numa política de Estado. Para que, independente dos governos que entrem, que seja obrigatório a escola de tempo integral no ensino fundamental. É o resgate de uma ideia estratégica, que vem do Darcy Ribeiro, que vem do Jonel Brizola, e que coloca o Rio Grande do Sul na vanguarda. É o primeiro Estado que já tem, portanto, a partir de agora, um programa substanciado em lei para, em 10 anos, nós alcançarmos a escola integral para um grande número de alunos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. É uma decisão pioneira do governo do Estado, e ela só pode ser tomada também a partir desta decisão do Congresso Nacional, que vai destinar 75% do uso para a educação. As escolas gaúchas precisam abrir mais de 200 mil vagas no ensino infantil para atender as recomendações do Plano Nacional de Educação. A estimativa foi apresentada hoje pelo Tribunal de Contas do Estado, que fez uma análise da situação das escolas pelos municípios do Rio Grande do Sul. No ranking dos municípios gaúchos, Porto Alegre aparece na posição 184. Das quase 95 mil crianças com idade entre 0 e 5 anos, 45 mil são atendidas. Para que possa cumprir o que estabelece o Plano Nacional de Educação, que é de atender 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% em idade de 4 e 5 anos, a capital precisa criar mais de 18 mil vagas. Há uma previsão já para 2014, em torno de 11 novas escolas municipais infantis, que estão sendo construídas, algumas já a previsão de inauguração. A gente não pode só abrir vagas, nós temos que abrir vagas com qualidade. Nós atendemos uma turma em turno integral, que é a necessidade da comunidade. A educação nos primeiros anos de vida é destacada por uma das autoras da pesquisa. Ainda há um elevado índice de crianças em que o ensino domicílio possui um ensino fundamental completo. Nesse sentido, a educação infantil é fundamental para trabalhar as habilidades de todas as crianças, só que muitas vezes não conseguem desenvolver porque o meio não proporciona. Os 497 municípios gaúchos apresentam um déficit de mais de 13 mil vagas na educação infantil. O número de crianças de 0 a 5 anos representa 7,28% da população do estado, que é de mais de 10,7 milhões. Os resultados do censo escolar de 2012 mostram que no estado, 90,28% dos municípios, ou seja, 449, não atingiram a meta de atender 50% da população infantil de 0 a 3 anos. Para municípios entre 100 e 500 mil habitantes que têm uma receita per capita baixa, se está, por exemplo, apavorado, pelo déficit histórico acumulado, que não houve investimento ao longo da história na construção de creches e na pré-escola, aí se torna uma meta extremamente difícil pelos prefeitos atuais a serem cumpridos até 2016. De 2008 para 2012, o aumento no número de matrículas na educação infantil do Rio Grande do Sul foi superior ao crescimento brasileiro. O melhor desempenho do estado foi na criação de vagas em creche, que aumentou pouco mais de 25%. E coloca o estado na sexta melhor posição do ranking nacional. Nós saímos de déficit muito grave. O Rio Grande do Sul estava, até há poucos anos, em 11º no ranking nacional, o que é uma posição totalmente desconfortável. Hoje melhorou bastante, significa que nós estamos tendo avanços e é importante também ter uma visão positiva em relação ao processo. A Federação das Associações de Municípios do Estado informou que está orientando todas as prefeituras a seguir a decisão do Plano Nacional de Educação. Conforme a FAMURS, até o fim do prazo, em 2016, todos os municípios gaúchos já devem ter cumprido as determinações previstas em lei. Solidariedade não tem idade. Quando o coração é tocado, a vaidade pessoal vira bem para a doação. Um presente valioso para quem está passando por problemas de saúde. Vitória tem apenas 7 anos de idade. E aos 2 anos, viu que a gente tem que perder o cabelo por conta do tratamento contra um câncer. Eu quero dar meu cabelo, pôr as pés para dar, para fazer, peruca e dar para as pessoas que estão precisando muito, muito de um cabelinho. Surtiu muito efeito o gesto dela partindo de uma criança. E a decisão dela, que ela tem, foi... Ela decidiu e estava pronta. Era aquilo ali que ela queria, como se ela já tivesse, assim... Aquilo pronto, já vindo, já do fundo do coração dela. A menina, que mora no município de Itacoara, fez questão de entregar o cabelo à direção do imama. Desde 2007, a entidade já fez mais de mil empréstimos do seu banco de perucas e acessórios. Orgulhosa, a gauchinha virou a visita da batalha contra a doença. É muito significativo, partindo de uma criança, não é verdade? Porque não é o coração dela nesse momento. Porque o gesto é produzido de outra maneira. A gente está se aproximando agora de Natal, a questão de doação de brinquedos. Se desprendeu, mas em especial pelo olhar que ela teve em uma situação da família. Então, ela compreendeu que ela podia contribuir de alguma forma. Então, esse gesto dela de pensar, dar algo, um sentido de deixar e trazer para uma instituição, nossa, ele mexe muito com o coração da gente e significa que a sociedade pode se transformar através desse... O Rio Grande do Sul é o segundo estado com o maior número de mulheres com câncer de mama. Para a Márcia, que está em tratamento, gestos como o da menina Vitória ajudam a desmitificar a doença. Foi muito interessante porque ela incentivou, assim, muita gente da população a procurar os postos de saúde e procurar ajuda a fazer o autoexame e até, assim, a fazer a mamografia, que tinha muitas pessoas que tinham vergonha de procurar ajuda. As outras pessoas possam cortar o cabelo também para ajudar os pacientes que estão sem cabelo. Começa daqui a pouco, às 8 da noite, no novo hotel do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, um leilão de arte que vai arrecadar dinheiro para o hospital de pronto-socorro da capital. O trabalho de mais artistas gaúchos será leiloado na noite de hoje. A renda será revertida para a compra de um expansor de pele. O equipamento deve auxiliar na recuperação de pacientes da ala de queimados da HPS. Custa 38 mil reais. Isso foi uma solicitação feita para os clubes de rótere pela Fundação ProHPS. Nós compramos um primeiro equipamento, que foi um dermátomo, já foi entregue em julho. Temos alguma verba, mas precisamos de muito mais. A exposição Arte Solidária conta com 134 obras. São pinturas, fotografias, gravuras e esculturas. As pessoas doam as suas obras queridas com muito amor, porque é para uma causa muito nobre. E o desafio está, realmente, a partir daquela obra que a gente começa a desembrulhar, para criar uma narrativa, um fio condutor que reúna todos os trabalhos, que torne ela aprazível. O desafio é exatamente assim. Achar um fio condutor que gere um interesse geral do primeiro quadro, que vai ser leiloado, a última, a última peça, da primeira peça, a última peça. É um grande desafio, mas é um grande prazer. A mãe da bióloga gaúcha, Ana Paula, que está presa na Rússia desde setembro, criou um abaixo-assinado na internet. A senhora Maciel quer o apoio da população para pedir à presidenta Dilma Rousseff que intervenha junto ao governo russo pela libertação da ativista do Greenpeace. O documento já conta com cerca de 48 mil assinaturas. Quem tiver interesse em aderir ao abaixo-assinado, é só acessar www.change.org. Está no próximo bloco. Agentes penitenciários gaúchos param atividades em defesa da valorização profissional. Agentes penitenciários gaúchos. Agentes penitenciários gaúchos. Agentes penitenciários gaúchos.